Camos o teu santo nome, louve a Deus agora Bem mais que as forças, poder e reis Que a natureza e tudo que se fez Bem mais que tudo, criado por tuas mãos Deus tu és de início, meio e fim Bem mais que os mares, diga Bem mais que os mares, bem mais que o sol E as maravilhas que o mundo conheceu As riquezas, tesouros dessa terra Incomparável és pra mim Levante as mãos aos céus, adore o Espírito Santo Porque foi por amor Por amor, sua vida entregou Meu Senhor, humilhado fui como a flor Machucada no jardim, Ele morreu, morreu por mim Ele pensou, pensou em mim Me amou E pelo teu amor, Pai Nós hoje estamos aqui para te adorar Bem mais que as forças, poder e reis Bem mais que as forças, poder e reis Que a natureza e tudo que se fez Bem mais que tudo, bem mais que tudo Criado por tuas mãos Deus tu és de início, meio e fim Bem mais que os mares Bem mais que os mares Bem mais que o sol E as maravilhas que o mundo conheceu E as riquezas, as riquezas Tesouros desta terra Incomparável és pra mim Por amor, sua vida entregou O meu Senhor, humilhado foi como a flor Machucada no jardim, morreu por mim Pensou em mim, pensou em mim Me amou Por amor, sua vida entregou O meu Senhor, humilhado foi como a flor Machucada no jardim, morreu por mim Foi por mim, foi por você Foi por você Foi por você Foi por nós Pensou em mim, me amou E a tua palavra diz, meu Pai Foi por você Foi por você A glória e o louvor Para todos sempre Aleluia Diga pra quem tá Tchau Tchau Tchau